Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Alisson e você está no BGFUT. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre, será que eu enganei vocês? Será que eu criei um hype, muito hype? Será que eu criei uma esperança falsa em vocês? Vamos lá. Eu tô aqui no meu canal, então vamos ao primeiro vídeo que eu quero mostrar pra vocês. Sim, isso é o PES 2022. Esse é um dos vídeos que foi muito criticado, vamos ver quantos dislikes tem? Olha só, quase 70 pessoas dando dislike no vídeo. Por quê? Porque elas ficaram frustradas e muita gente falou, nossa, você tá falando merda, irmão. Vamos ler os comentários aqui. Minha net está uma beleza, vamos lá. Vamos ver alguns mais recentes. Não, não é o PES 2022, repasse notícia correta. Não é o PES 2022. Mano, no começo tá dizendo lá que é teste de conexão e jogabilidade, esse cara tem merda na cabeça, só pode. Mano, é muita burrice, cara, tem muita gente burra, pelo amor de Deus. Ó, deve ter colado o vídeo do BGFUT, vamos ver se é. Não, é outro vídeo do Art Games que também tá falando besteira, né? Não é o PES 2022, fake news. Sobre o PES explode na internet. Mano, mentira, tudo mentira. Para quem não está entendendo, essa beta só foi criada pra testar servidores. Meu cu. Não sabe, mano. O cara não sabe. Interpreta texto, velho. Não sabe interpretar texto. Diz ali que é a beta do PES 2022 e vai ser melhorado, tanto na gameplay quanto nos gráficos. É isso que a Konami falou. Mano, isso não é o PES 2022. É só um jogo pra testar servidores. É questão que vocês não leem, cara. Vocês não leem. Infelizmente, vocês não leem. Vocês leram a pesquisa da Konami? Vocês leram a porra da pesquisa da Konami? É óbvio que vocês não leram. Vocês não pesquisaram. Lá dizia, você tá satisfeito com a gameplay? Você tá satisfeito com as mecânicas do jogo? Você tá satisfeito com as comemorações? Como você acha que é comemorar um gol? Isso tá bacana? Tá ruim? Enfim, tem lá na pesquisa, cara. Tudo isso é gameplay. Vocês estão malucos? Então, o meu vídeo, pessoal. O meu vídeo foi assertivo. Sim, isso é o PES 2022. Nesse vídeo aqui, eu tive que mudar o título. Eu botei agora veja a face que o PES poderia ter, mas não teve. E nesse vídeo aqui, o título anterior era Veja a verdadeira face do Messi. Hashtag PES 2022. Porque sim, a gente poderia esperar isso ou mais. E sabe por que a gente poderia esperar bastante coisa do PES? Porque a Konami já tinha mostrado. Ela já mostrou isso. Só que ela nos enganou. Ela fez que nem a EA Sports. Só que ela fez pior. A EA Sports nos engana um pouco nos gráficos. É verdade. Nos engana um pouco. Mas os gráficos são bons do FIFA. Nunca a gente teve gráficos tenebrosos no FIFA. Nossa, que porcaria esses gráficos do FIFA. Sabe, isso não existiu. E com o PES existiu pela primeira vez. Esse é o Messi. É o Messi que a gente viu no teaser. Olha a qualidade do cabelo. Olha os fios do cabelo. Tá ligado? Fios separadinhos. Olha a qualidade da pele. Olha os poros da pele. Olha as manchas na pele. Tá ligado? Olha a qualidade. Os tons. Os tons da pele. Os tons do uniforme. Vocês vão ver no teaser do PES. E aí o que veio pra nós. Eu vou mostrar pra vocês. E aí vem isso. Era isso que a Konami mostrou. E é isso que a Konami apresenta pra gente. E vamos ver o Messi do PES 2021 Season Update? Essa já é a face do Messi do PES 2020. Aí regride pra uma face dessa que parece de cera. E a Konami nos engana com essa face do Messi super realista. Nos engana. Então tipo, eu não tenho culpa de ter sido enganado, tá pessoal? Eu não tenho culpa que a Konami me enganou. Eu tava esperando mesmo esse Messi massa, esse Messi realista. Eu tava esperando e todo mundo tava esperando. Mas quando chegou a beta, realmente era a beta do PES 2022. Então eu joguei a real pra vocês. Eu não vou ficar iludindo vocês. Eu não vou ficar enganando vocês. Ah pessoal, calma. Vamos ter uma calma. Pode ser que o jogo mude completamente. A Konami pode estar lançando essa beta aí que é uma bosta só pra testar servidor. Mas o jogo verdadeiro tá guardado as quatro chaves. Mas, mano, não existe isso, cara. Não existe. Parem de se iludir. E também aprendam a interpretar texto. Vai ser melhorado. O conteúdo vai ser melhorado. O conteúdo vai ser melhorado. Os gráficos vão ser melhorados. Ele não falou em nenhum momento. A Konami não falou em nenhum momento. O jogo vai ser outro. Esse jogo não será o PES. Sabe? Então aprendam a interpretar. Porque a Konami deixou claro. Aquele era o PES. Se vocês se surpreenderam, vocês são burros. Porque tava tudo escrito ali. Se vocês se surpreenderam com esse teaser aqui, simplesmente é burrice. Porque a Konami deixou tudo bem claro. Deixou tudo bem claro. É uma beta do PES. É uma beta do PES 2022. Mas o maior intuito é testar servidor. Mas eles queriam saber sobre gameplay. Só que o maior intuito era ver como é que a conexão tava. Eles falaram que os gráficos iriam melhorar. Gráficos melhoraram. Tão ruins? Tão. Ainda tão ruins. Mas melhoraram. E a gameplay também vai melhorar. Possivelmente vai melhorar? Sim. Tem muito drible. Muita coisa aqui. Que eu até achei interessante. Tá ligado? Tem muita feature aqui. Que eu achei até bem bacana. Que pode ser legal. Bem aproveitada no PES. Então, pelo menos, a Konami foi um pouco honesta. Pelo menos, a Konami foi um pouco honesta. Falando que sim, era o PES. E muita gente iludida. Muita gente não queria acreditar. Mas era verdade. Tá, pessoal? Então, interpretem mais textos. Leiam mais. Pesquisem sobre interpretação de textos. Sobre lógica. Porque isso realmente faz falta pra muita gente. Esse foi o vídeo. Gostou? Deixa seu like. Eu fui.